Literatura de Cordel, imagens do Sertão aqui, João Carlos Espíndola, com mais uma gravação de romance de literatura de cordel pra você. E dessa vez nós vamos gravar o cordel de número 317, de um total de mil romances de literatura de cordel que nós pretendemos gravar aqui no canal Imagens do Sertão. Se você ainda não é inscrito no canal, meu amigo, minha amiga, eu peço a você que procure aí o botão inscrever-se e deixe-nos aí a sua inscrição. É muito importante. Ative as notificações para que o YouTube possa te avisar toda vez que nós gravarmos um novo romance de literatura de cordel. E deixe o seu like, o joinha é muito importante, porque assim o YouTube entende que esse vídeo é bom e ele recomenda esse vídeo pra mais e mais pessoas. Pessoal, quem nos pediu esse romance foi o Newton Souza Ferreira. Ele falou assim, amigo João Carlos, se for possível, lê aí pra gente, você grava pra gente a literatura de cordel, A Festa da Bicharada. Nós encontramos este romance, pessoal, A Festa da Bicharada, que o Newton Souza Ferreira nos pediu. E vamos ler aqui para o Newton Souza Ferreira e pra todos vocês. Aqui no site do Cordel Teca, eu não encontrei o autor do romance, mas pesquisando no Google, eu encontrei esse autor como sendo o Arlindo Pinto de Souza, beleza? Vamos lá então. No país da bicharada reinava muita alegria e o leão como bom rei dava rica fantasia ao bicho mais engraçado que aparece na orgia. O burro como prefeito para animal carnaval mandou vir todos os bichos que havia em Portugal, precisou de dez navios pra trazer tanto animal. O bode era promotor, o cachorro advogado, andava tudo direito, o mundo bem governado, a justiça muito reta, ninguém vivia enganado. O leão sempre foi rei, casado com a leoa, jacaré seu secretário, onça era grande pessoa, o sapo era professor na beira de uma lagoa. O coelho chefe do mato, o peru era viajante, o galo porcetenou, regia um café cantante, macaco bicho do rei, o urso rapaz amante. O porco era vagabundo, passava o dia a beber, por isso dele ninguém, amigo queria ser, das boas festas que havia, não procurava saber. O chefe coelho casou-se, houve uma festa no mato, foi cachorro e jacaré, gente demais a parato, finalmente todo bicho, menos o porco e o gato. O rato tocava flauta, periquito rabecão, caetitu no contrabaixo, cururu no violão, mucuí no clarinete e tatu no bombardão. O pinto batia os pratos, carneiro bom no tambor, mosquito numa rabeca, era quase professor, o sapo era o maestro, já como o regidor. Quando o porco soube disso, ficou muito injuriado, disse ao gato, vamos lá, eu garanto por meu lado, ou nós entramos na festa, ou o baile está terminado. O gato disse, eu não vou, porque acaba apanhando, o porco lhe respondeu, você bem que está mostrando, ser um macho sem coragem, pois fique que eu vou andando. Chegando o porco na festa, queria o baile invadir, jacaré logo falou, mandando o porco sair, ele não obedeceu, onça começou a rugir. Na hora o urso zangou-se com a sua namorada, que era anta bonita e estava bem trajada, pelo porco vagabundo, não devia ser olhada. Botaram o porco na rua, mas ele tornou a entrar, aí já era demais, impossível de aturar, coelho puxou do revólver para no porco atirar. Mas porco puxou da faca para matar o morrer, cotia deu um ataque, paca queria correr, galinha caiu sem fala, foi o galo a socorrer. Raposa quase morreu, mucura quebrou o braço, lagartixa foi pisada, desde o rabo ao cachaço, a cabra apanhou tão pouco que quebrou o espinhaço. Barata entrou numa fenda, não quis a vida perder, preguiça disse do galho, espere que eu vou descer, o teiu meteu os peitos, nunca parou de correr. Girafa que era alta, ficou longe apreciando, quando viu nas suas costas, capevaria trepando, Arara dizia credo, vendo o bode bodejando. Por boleta há muito tempo, que havia escapulido, a cabra deu um sopapo, carregou seu marido, garça disse para a turma, cuidado no meu vestido. Veado estava tremendo, chorava e queria rir, macaco de galho em galo, de pau acima subir, saruê pela barriga, se viu o filho bulir. Cachorro gritava tanto, de natureza tão crua, que machucou a minhoca, e esta saiu na rua, sem saber aonde entrasse, porque se achava nua. Depois de tapas e quedas, porco saiu para fora, todo de lama melado e retalhado de espora, porque o galo na luta, riscava de hora em hora. Foi chegando o elefante, porque era delegado, de parilha com cavalo, oficial reformado, fardado vinha o camelo, pois também era soldado. Coelho passou a contar o que tinha acontecido, o porco era manjado, de todos aborrecido, de forma que elefante deixou tudo resolvido. Levou a queixa ao leão, bem como haviam contado, aí foi expressa a ordem do porco ser procurado, mas por onde andava ele, era caso ignorado. No outro dia, o tatu também foi se queixar, mostrou lá o braço ferido, dizendo vou me vingar, então resolveram todos ir ao porco procurar. Foram a casa do gato, por este ser seu amigo, disse o gato a este sujeito, tornou-se meu inimigo, além de bater roubou-me e deixou-me como mendigo. E de fato estava o gol, o gato, com o corpo todo marcado, não possuía um vitém e seu baú arrombado, o porco fez por vingança, por não ter lhe acompanhado. Levaram o gato doente à presença do leão, o gato gemendo muito, também pediu punição, e assim estava o porco com muimá e formação. Ganharia mil cruzeiros quem ao porco pegasse, teria um ano de folga ao praça que o encontrasse, vivo morto aos pedaços, contanto que ao rei levasse. Andaram por mais de mês, sem saber-lhe o paradeiro, mas certo de o achar, o bebendo no atoleiro, e sultando o jacaré, por não ser um cachaceiro. O elefante e o cavalo deram a ordem do rei, o porco disse, senhores, eu aqui de nada sei, eu estou na minha casa, sei lá que diabo é lei. O elefante lhe disse, olha eu sou o delegado, aquilo que digo faço, não coma nada enrolado, se você não for por bem, mando levá-lo arrastado. O porco disse, eu não vou, nem que seja espedaçado, o elefante de tromba deixou ele desmaiado, e a presença do rei, o porco foi amarrado. Quando chegando estava o leão, sentado numa cadeira, houve pavô quando ele assanhou a cabeleira, vendo o porco assim tão sujo, se arrepugnou da nojeira. Formou o leão um júri para o porco ser julgado, foi quando ele conheceu que o caldo tinha entornado, prova é que nem a porca com ele havia voltado. Todos queriam que o porco sofresse pena ruim, depois de tudo apurado, a contada teve fim, lavrou-se logo a sentença, mais ou menos foi assim. Como a justiça do rei, excelentíssimo leão, manda fazer avisado o porco por ser valentão, foi preso e está condenado a 30 anos de prisão. Já todo o povo conhece a sentença do leão, que ao porco condenou 30 anos de prisão pelos crimes praticados dentro da nobre nação. Os bichos se reuniram com grande satisfação, louvaram ao tribunal pela justa decisão em condenar esse porco à mais severa prisão. A porca já estava triste e com saudade do marido, já não havia mais jeito, pois estava resolvido. O porco dizia sempre, aonde eu estou metido. A porca pegou o fone e telegrafou ao leão, perguntando se havia, no caso, uma apelação. Ele de lá respondeu, se arrume com o pavão. Por ser a ave mais bela, o nosso amigo pavão, gozava de regalia, passeava com o leão, um pedido que fizesse, tinha boa aprovação. A porca saiu de casa, aborrecida da vida, com receio de não ser, pelo pavão ofendida, em todo caso arriscava a sua última partida. A porca saiu de casa, aborrecida da vida, com receio de não ser, pelo pavão atendida, em todo caso arriscava a sua última partida. Mandaram ela esperar, no espaçoso salão, ao cabo de pouco tempo, apareceu o pavão, com bonito diadema, coroado de sultão. Dona porca, me desculpe não atender seu pedido, porque a prisão do porco já é caso resolvido. Nosso rei foi muito justo de lhe dar esse sortido. Gavião se levantou e gritou muito apoiado, o porco além de covarde, só vivia embriagado, a pena bem merecida, era tecido enforcado. Porca foi para o chiqueiro, com o coração esmagado, só pensando em libertar seu querido embriagado, quando recebe a visita do seu compadre viado. Bom dia, comadre porca, qual foi o seu resultado do seu pedido ao pavão sobre o porco embriagado? A porca então respondeu, nada ter sido arrumado. Comadre, não desanime, eu venho aqui lhe dizer, a senhora bem conhece, como é meu proceder. Hei de soltar o compadre, nem que tenha de morrer. Todos os bichos conhecem e respeitam com valor, medalhas eu trago muitas, por ser um bom corredor. E se houver novidade, nesse caso sou doutor. O porco lá no xadrez, com o focinho machucado, jurando tirar vingança de elefante delegado, nisso recebe uma carta do seu compadre veado. Meu caro compadre porco, amigo do coração, estimo que estas linhas, traçadas por minha mão, vão lhe achar com saúde nessa maldita prisão. As novidades aqui, depois da sua prisão, é que o cavalo era raso, já passou a capitão, e o galo de Teinô, já foi eleito barão. Comadre porca de cama, com doutor na cabeceira, já convidei a galinha para servir de enfermeira, e pra maior segurança vem gambáque a rezadeira. Macaco está muito prosa, pois se formou em doutor, o gato foi nomeado, da cidade interventor, cachorro de vira-lata, já é investigador. Agora vou terminar pedindo muito cuidado com o inimigo elefante, que ainda é delegado, e aceite muita lembrança do seu compadre veado. O porco ficou contente e começou a dançar, só lembrando da vingança que havia de cobrar, quando estivesse na rua e pudesse se espalhar. Foi um dia de domingo, de grande preparação, e havia um batizado na casa do gavião, carrapato de butina, e a fazia um sermão. Na meia-noite de sábado, quando dormia a cidade, porco dentro do xadrez estava serrando a grade, pois o veado lidera uma serra de verdade. Quando acabou de serrar, se montou sobre o veado, o carcereiro gritou, alerta todo o soldado, nisso todo o batalhão já ficou alvoroçado. O porco, já bem distante, desceu de sobre o veado, dizendo, meu caro amigo, dê-me um abraço apertado, eu vou mostrar a canalha quem é o embriagado. Já foram diretamente à casa do gavião, papagaio ali na porta, vestido de sacristão, o porco passou-lhe o tapa, já levou-lhe de empurrão. O porco puxou de faca, quis sangrar o gavião, gambaco lança perfume, esguinchou-lhe na visão, nisso o veado assustou-se, com medo do corujão. Nisso o jacaré cortou o rabo do catitu, a vaca deu dois arrancos, pisou sobre o cururu, burro e cavalo morreram para o bem do urubu. Nisso a casa estremeceu, com a chegada do leão, quem vinha mais elefante com o enorme batalhão, prenderam o veado e porco atados de pé e mão. Coruja tanto apanhou, por isso ainda hoje pia, rasgaram seu avental com a sua fantasia, ela só anda de noite para evitar a zombaria. É isso aí meus queridos, a festa da bicharada foi um pedido do autor Nilton Souza Ferreira. Valeu aí!